Ao vivo, Selma Souza vai trazer pra gente essa informação. O adolescente viu a mãe sendo agredida pelo marido, foi defender a mãe. Só que ele tava com a faca na mão, desferiu os golpes contra o padrasto, que não resistiu e morreu. Selma Souza, ele foi apreendido, ele possivelmente pode responder ali por legítima defesa, né Selma? Boa noite. Oi Mariana, boa noite mais uma vez pra você. Boa noite a todos que nos acompanham, sim. Esse caso aconteceu ontem, foi registrado ontem, no bairro Lamarão, na zona norte da capital. Esse adolescente, como você havia destacado, ele viu a mãe sendo agredida por esse padrasto. Segundo o depoimento da própria mãe, esse companheiro dela tinha chegado em casa por volta de meia da manhã, bastante agressivo, com uma faca na mão, justamente com o objetivo de matá-la, né? Porque esse era o objetivo desse agressor. O adolescente estava no quarto, acabou ouvindo toda essa confusão. A mãe, inclusive, havia sido agredida com golpes de socos, com empurrões por esse padrasto. Esse adolescente se dirigiu, então, até a cozinha, pegou outra faca e acabou deferindo diversos golpes contra esse padrasto, que acabou não resistindo. De acordo com informações da polícia, a faca, né, inclusive ficou nessa residência até a chegada de equipes do DHPP. Esse jovem, inclusive, ele foi levado para a delegacia e todo esse processo agora caminha em tramitação para saber se esse menino, né, se esse jovem que não teve a idade revelada, se ele vai responder, então, por legítima defesa ou não. Agora fica a cargo da justiça e a gente segue acompanhando esse caso e esses desdobramentos. Mariana. Te agradeço, viu, Selma, pelas informações.